Olá, muito boa tarde para você. Lula comanda a última cúpula do Mercosul. Governo de Minas cria fluxo para ampliar segurança nas escolas. JP agora está começando. Oferecimento? Faça sua inscrição do Enem na Uniub e concorra a um carro. Uniub, universidade de verdade. O presidente Lula recebe hoje os demais chefes de Estado para a cúpula do Mercosul. Rafael Ribeiro tem as informações. Rafael, boa tarde. Qual é o objetivo deste encontro? Pois é, Léo. Boa tarde para você e a todos que acompanham o JP agora. O objetivo é anunciar a chegada de novos integrantes ao Grupo Econômico. O evento acontece no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e anunciará então a entrada oficial da Bolívia ao Bloco Econômico. A agenda conta ainda com outro destaque, o acordo dos sul-americanos com a Singapura. O Mercosul também realiza diálogos com a República Dominicana e El Salvador. Além de estar em processo de integração de Chile e Colômbia ao grupo, participam da cúpula Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela está suspensa do Bloco Econômico desde 2017, por isso não se faz presente na agenda. Representantes da Colômbia também estarão presentes. O período do Brasil no comando do Mercosul acaba hoje, Leal. O país ocupou a presidência temporária durante o segundo semestre de 2023. Agora, o Paraguai vai assumir a liderança do grupo neste mesmo evento. Leal? Muito obrigado, Rafael. Bom trabalho para você. Uma boa tarde. Foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto que autoriza o governo a privatizar a Companhia de Saneamento Básico do Estado. As informações com a Débora Pérez. Débora, a discussão foi polêmica e ganhou repercussão nacional, né? Infelizmente, viu, Leal? Uma excelente tarde para você, para todos que nos acompanham no JP Agora. Durante a sessão, houve conflito entre manifestantes contrários à privatização e à polícia paulista. O projeto foi aprovado por 62 votos favoráveis e um voto contrário. Todos os deputados de oposição se retiraram do plenário e não participaram da votação. O parlamento paulista tem 94 membros. A votação foi marcada por protestos de trabalhadores da companhia e organizações da sociedade civil. A votação chegou a ser suspensa e a galeria do plenário foi esvaziada. Vídeos que circularam na internet mostraram o tumulto na Assembleia Legislativa. Em nota, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que a privatização é um grande avanço para o Estado porque ajudará a construir um legado de universalização do saneamento, de despoluição de mananciais e de aumento da disponibilidade hídrica. O projeto agora segue para a sanção do governo para entrar em vigor. Eu voto com você aí no estúdio, Leal. Muito obrigado, Débora. Bom trabalho em Araxá. Há três rodadas, ninguém acerta as seis dezenas do prêmio principal da Mega Sena e está acumulada. Pode pagar 27 milhões hoje. O sorteio do concurso será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 8 horas da noite. Com transmissão ao vivo na página das Loterias Caixa no YouTube. O governo de Minas Gerais anunciou hoje a criação de um fluxo de medidas para ampliar, desculpa, ampliar segurança nas escolas. Os detalhes dessa iniciativa é com o repórter Tarsis Duarte. Tarsis, boa tarde. Oi, Leal. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse documento foi desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação e traz orientações de forma simplificada aos gestores escolares sobre como proceder em casos de ameaça à segurança. O objetivo é facilitar o acesso às informações e condutas que devem ser adotadas de forma padronizada pelas escolas mineiras. A ideia é que o fluxo seja anexado em um lugar visível e estratégico para que os profissionais da escola tenham acesso fácil e saibam como agir e evitar que ocorra qualquer ato que coloque a vida dos estudantes e da comunidade escolar em perigo. O documento foi enviado para as 47 superintendências regionais de ensino e será repassado às escolas da rede estadual, além das instituições municipais e privadas em todo o estado também. A peça informativa deverá ser afixada aí nas salas de aulas, corredores e espaços administrativos das instituições. Muito obrigado, Tarsis. Boa tarde para você. Termina aqui esta edição do JP agora, mas eu volto às 3h25 da tarde com mais informações para você. Eu te espero. Tchau, até lá.